Senhoras e senhores vereadores, munícipes que nos assistem, público presente, senhora presidente, começar dando um recadinho sobre o Zé Gotinha, quem está fazendo o papel de Zé Gotinha é a Josi, agente de saúde, e está aí presente hoje a Michela, a Andressa, que é a equipe da vacinação, e daqui a pouquinho a Paula Sodré, assessor do gabinete, vai estar dando, na hora do presidente, algumas explicações aí. Quando acontecem essas coisas, a gente tem que anunciar. Então, eu vim aqui hoje para parabenizar a equipe da UBS, equipe de saúde da família, que ganharam o prêmio Previne Brasil, simplesmente só tiveram nota 802, gente. Dá para acreditar? Parabéns mesmo, 802 de nota. A maior nota dos municípios do mesmo porte. Ganharam de Ribeirão Preto, Jundiaí, Mauá e Santos. Está bom para vocês assim ou não? E amanhã, dia 4 de outubro, é dia dos agentes de saúde. Já que fica meu abraço bem apertadinho para vocês, agentes de saúde, que tanto faz por essa cidade de São José do Rio Preto. Eu quero parabenizar todos os idosos. O dia 1º agora foi dia dos idosos. E vocês citaram aqui o Asilo Timite. Manda um abraço para o Hildo, que arrecadaram 175 sextas, que é a Independência Solidária, Pedro. Lá, pô, você estava presente também. E também foi o dia do vereador, dia 1º. Eu acho engraçado, Renato Pupo, eu acho engraçado... Está bonitinho, Gordinho. O Anderson Branco lá com o Zé Gotinha. José, parabéns. Eu acho engraçado, Riste, não teve uma nota da imprensa sobre o dia do vereador. Uma nota sequer. Uma nota sequer. E são nós, vereadores, que somos os mais procurados pela população. Os que estão mais perto da população. Questionando, agradecendo, procurando por um item ou outro. Então, fico aqui. O parabéns para vocês, vereadores. Eu sei o tanto que vocês trabalham. Cada um aqui tem o seu lado de defender. Fica aqui meus parabéns, sim. Fazer o bem incomoda alguns. Fazer o quê, então? Deixa que eles fiquem incomodados. Vamos lá agora falar dessa situação aqui, que vai ser lida hoje. Um requerimento. Não, primeiro eu quero agradecer a presença do Mauro, né? Cadê o Mauro? Que é presidente da Associação dos Compositores e Cantores Amadores de São José do Rio Preto. Te conheço há muito tempo, né, Maurão? Sua luta é antiga. Eu tinha cabelo ainda, né? Então, Mauro, vai ser lido aqui, Maurão, um requerimento desse vereador que pede, através da Secretaria de Meio Ambiente, prestar esclarecimento sobre a proibição de atuação no centro da cidade, no calçadão, de artistas, músicos, divulgadores, de lojas de locutores, que, segundo informações, estão sendo proibidos de tal situação. Sempre que eu pedi e solicitei a Cátia lá com uma reunião de outra situação, eu fui bem atendido. Então, espero que ela tenha uma explicação muito grande para isso. É um absurdo o que estão fazendo com os músicos. É um absurdo. Eu falo isso, eu falo isso no cinco minutos, porque nós botamos aquele 1%, que não é muito, né, para a cultura. Eu falo isso também. Põe a foto aí, por favor. Que eu tenho dois projetos sociais, Maurão. Dois projetos sociais. Está ali na foto, Luciano Calisto, né, que é sócio do Bruno Souza. Fizemos o quê? Eles fizeram um festival, Fast Dance, que foi feito aqui no 17, 18, 19 de setembro, no Colégio Ressurreição, né, ao qual esse vereador praticamente correu atrás de tudo, tudo, para que aquele evento, né, acontecesse. E foi um sucesso. Sucesso mesmo. Tanto é que eu fiz a moção, né, para a equipe toda de dança lá do Luciano Calisto. E ele vai estar na tribuna livre aqui também. A data ser marcada, para falar como vocês sofrem, como o pessoal da cultura sofre, como os músicos sofrem, e como os projetos não valorizam vocês. Entendeu? Eu falo isso, eu falo isso, que eu sempre fui, e não tenho vergonha de falar, que eu fui da noite, gosto da noite, aprecio uma boa música, né, e vocês são merecedores, muito mais que isso. Então, em vez, mais um minuto, por favor, em vez de aumentarem, valorizarem, dê valor para os músicos da cultura, eles querem tirar o que vocês já fazem e ganham um pouco. É um absurdo. Mas tenho certeza que a sensibilidade da secretária vai voltar atrás dessa situação. Outro assunto. Outro assunto, vereador Bruno, muito importante. Outro acidente na rodoviária, Pupo, no terminal. Você falou, né? Outro acidente. E esse vereador tem um projeto, né, esse projeto já foi vetado, ainda não passou na casa, mas vai ser, já foi vetado, né, vai passar aqui, com certeza a gente vai derrubar o veto. Foi esse projeto de lei que inclui aquelas câmeras internas e externas dos ônibus. E aqui a gente não pode julgar. Não estamos aqui para julgar o motorista nem o pedestre. Nós estamos aqui para dar segurança para o motorista e para o pedestre. Então, a gente, a antiga rodoviária, a antiga rodoviária, a gente não tinha esse tipo de acidente. Eu não lembro. Eu, com 50 anos de Rio Preto, eu não lembro. De repente, na rodoviária nossa, tem que ser feita revisão de algumas situações. Porque, nos tempos para cá, está acontecendo, Pedro Roberto, muitos acidentes. Repito, não quero julgar. Mas a gente tem que refletir, rever o motivo de tanto acidente assim. E não culpar nem pedestre, nem motorista. E sim, solucionar essa situação para que não aconteça mais. Tenho dito, Silêncio.